Nessa última sexta-feira 13 de agosto, aqui no município de Rolim de Moura, cerca de 4.389 pessoas foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Uma ação em conjunto com a Secretaria de Estado e também do município, diga-se de passagem, uma das maiores da região. Foi um sucesso, uma parceria com o governo do estado, na qual veio uma equipe do estado para cá, nós nos dividimos, então a equipe do estado vacinou no drive-thru e a equipe do município vacinou no Albert Sabin. O Albert Sabin teve um público de 1.500 pessoas, lá nós recebemos as pessoas que estavam a pé, sem veículo, e o total do drive-thru do município, nós vacinamos mais de 4.300 pessoas, foi um sucesso. Iniciamos então de 20 a 28 anos com a sobra de doses, nós tínhamos doses em estoque, o estado trouxe mais doses. Às 9 horas da noite nós anunciamos então de 18 e 19 anos. E nós estamos muito felizes, muito cansados, mas muito felizes com esse número expressivo de 4.300. Então o governo do estado anunciou como o maior drive-thru do estado. E nós estamos muito felizes porque aí nós chegamos a 18 anos, continuaremos vacinando, que a gente sabe que pessoas não foram. O secretário de saúde do estado, Fernando Máximo, agradece ao apoio do município nesta ação que envolveu uma grande força-tarefa. O pessoal do trânsito que organizou muito bem, o DETRAN, a polícia militar, corpo de bombeiros, todos trabalharam de forma perfeita. Foi tudo muito bom. E a sexta-feira 13 de agosto, que todo mundo fala, ou muita gente fala, que é um dia de azar, para nós que andamos com Deus, é o contrário. Foi um dia de muita sorte, um dia de muito sucesso e temos em Rolim de Moura um recorte. O maior mutirão de vacinação do estado de Rondônia. Janaína Travasso salienta que quem não tomou a primeira dose da vacina ainda terá a oportunidade. Nós vamos anunciar mais um dia essa semana de vacina para justamente contemplar essas pessoas que não foram vacinadas, para que a gente possa vacinar toda a população dos vacináveis, como nós chamamos, que são de 18 anos acima. Então, vamos lá.